Diego tem 18 anos e há 3 meses iniciou a primeira experiência profissional. O jovem tem atuado como embalador em um supermercado. A empresa não exigiu experiência e deu a Diego oportunidade. Mesmo eu não tido trabalhado, mas só que tendo um pouquinho de aprendizagem. Eu estou aprendendo muito aqui. Às vezes eu não sei muito fazer uma coisa, eles ajudam. Mesmo assim, e isso para mim é bom. Larissa também teve uma chance. Há um mês trabalha como operadora de caixa. Por falta de experiência, passou um ano entregando currículos até ser contratada. Por que foi importante para você estar num lugar onde não exige experiência? Foi um pouco difícil no início, mas agora já me adaptei o bastante. Já estou pegando os códigos, as coisas assim já. Assim como essa rede de supermercados, outras empresas também estão mudando o perfil na hora de contratar. E oferecendo oportunidades para quem não tem experiência. Mas como garantir essa vaga? A especialista em recursos humanos ressalta a importância de demonstrar atitude na hora de buscar uma oportunidade de trabalho. Eu vejo que quem está contratando está mais preocupado com as competências comportamentais do que as competências técnicas. Tipo assim, ele até abre mão de não ter o profissional com experiência, desde que ele seja alguém engajado, vibrante, que corra atrás dos resultados. Que seja proativo, que seja dinâmico, que não vai ficar parado esperando a informação vir. Mas sim que vai correr atrás para viabilizar o resultado. Se preparar para a entrevista também é um diferencial. As pessoas vão para uma entrevista, elas não se preparam para isso. Nem do ponto de vista físico, a melhor roupa, a melhor forma de se portar, de se sentar na cadeira. Nem o que perguntar, nem o que falar. Como é que eu vou fazer, caminhar as minhas competências e as minhas habilidades, para que aquele empregador, ele sinta vontade aí de me contratar. Então, acho que a preparação é tudo. E outra dica importante, nunca deixar de buscar conhecimento. Quem quer estar no mercado, vai ter que estar sempre se atualizando de alguma forma. O que ela não pode fazer, é achar que só se qualificando tecnicamente, ela está com o emprego garantido, porque hoje já não é mais assim. O que ela não pode fazer, é achar que o emprego garantido é o emprego garantido. O que ela não pode fazer, é achar que o emprego garantido é o emprego garantido.